E aí pessoal, beleza? Aqui é o Castella E hoje eu vou vir aqui com mais um tutorial, né? Uma solução aí pra vocês que tá com o Facebook lento Problemas de lentidão no Facebook Ultimamente o Facebook tá assim, né? Então vamos começar Primeiro vamos aqui no menu iniciar aqui Pesquisar aqui, ó, conexões de rede Chegou aqui, você vem aqui, ó Clica aqui em EasyBee, conexões de rede Aí aqui você vai identificar qual você tá usando No caso eu tô usando Wi-Fi Vem aqui com o mouse direito Propriedades Vem aqui no protocolo TCPIP versão 4 Aqui, ó, tem um 6 em cima e um 4 embaixo Novamente você vem aqui, propriedades E aqui embaixo, ó, tem obter endereço de servidores DNS automaticamente E tem um de baixo, usar o seguinte endereço de servidores DNS Você marca o de baixo E aqui no diálogo, ó, tem um de baixo, né? E aqui no diálogo, primeiro aqui, como vocês estão vendo Clica, podem fechar Vem aqui na área de trabalho E isso com o seu Facebook desconectado Vem aqui, atualiza Só quando é que tá aí no seu Facebook Quem tá com esse problema aí, né? Ultimamente de lentidão Aí no Facebook, né? Que estamos notando isso Então Esse tutorial eu vou deixar na descrição do vídeo Tudo direitinho, detalhado Pra vocês irem acompanhando E fazendo tudo certinho Vou deixar na descrição do vídeo Então Se resolver o problema Deixa aí o comentário Se gostou, dê o like Então é isso aí Se inscreva no canal Eu tô rumo a mil inscritos aí Quando chegar mil inscritos Eu vou fazer um sorteio de um jogo E é isso aí Vai ser o primeiro sorteio aí Com premiação aí do canal, hein? Valeu Abraço Até o próximo vídeo